Vai, 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 vai... Chora tudo, viu? Papirão, yeah Oi Henrique! Tamo junto! E aí, pai, 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 pai Hoje vai dar bom, sei que vai rolar Tá na minha mirando, vai escapar Já que tá no clima, nós que vai mandar Se tudo é mancado, o patrão vai cobrar Por fragura que é louco, tu vai movimentar O bagulho aqui é louco e tu vai movimentar Vai piranha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor Vai sentar, 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 carinho Senta, sentar, 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 sentar Vai piranha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor Vai, 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 vai me chamar de amor Me chama na pressão Chegue lá no estregue, Sarinha Sousa, ouviu? Tamo junto Hoje vai de amor, sei que vai rolar Tá na minha mira, não vai escapar Já que tá no clima, nós que vai mandar Se tu der marcado, o patrão vai cobrar O bagulho aqui é louco e tu vai movimentar O bagulho aqui é louco e tu vai movimentar Vai, mano, um tizinho, eu durmo junto, hein Vai piranha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor Vai sentar, 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 carinho Um alô para a galerinha massa que divulga o meu trabalho Isso é caminho do batidão Vai sentar, 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 carinho Vai piranha Vai sentar por favor Vai me chamar de amor Vai, 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 vai me chamar de amor Vai, 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 vai E tem que respeitar Brogueirinha saliente que gosta de paredão Calma, se liga, presta atenção Brogueirinha saliente que gosta de paredão Calma, se liga, presta atenção Cuidado, cuidado com o cachorrão Carlinha é bicho louco e tá pegando geral E toma Ui, cadela E cita, faz o grau O Júnior é bicho louco e tá pegando geral Vai mano, poupa e tamo junto, hein Ui, cadela Cita, faz o grau Essa vai bater pesado No Cosa Magnata, viu Tem que respeitar Estoura tudo RS com flexões A loja que me veste Estoura Vai, boy, é feito cabuloso Brogueirinha saliente que gosta de paredão Calma, se liga, presta atenção Brogueirinha saliente que gosta de paredão Calma, se liga, presta atenção Cuidado, cuidado com o cachorrão O Lô é bicho louco e tá pegando geral Tô, 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 tô E toma E toma Ui, cadela E cita, faz o grau O Júnior é bicho louco e tá pegando geral Vai Júnior, percurso, arrebenta tudo Do DJ Naldinho no beat E toma Júnior, tem Vem E cita, faz o grau Essa vai bater pesado No Cosa Magnata, viu Sarrando e Kikando mexendo No talento Sarrando e Kikando mexendo No movimento O carrinho vai te pegar Novinha Cuidado, cuidado Com o cachorrão O Lô é bicho louco e tá pegando geral E toma E toma Ui, cadela E cita, faz o grau O Lô é bicho louco e tá pegando geral E toma E toma Ui, cadela E cita, faz o grau RS com flexões A loja que me veste DJ Naldinho no beat E toma Junto, hein Júnior, percurso, arrebenta tudo RS com flexões A loja que me veste Barbearia DL E toma Junto, hein Edvaldo Quad E toma Junto E essa é do meu parceiro Science Swing Spod Toma 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 E essa vai bater pesado no coço E ela veio me chamando Pensando que eu não abstei Ela veio me chamando Pensando que eu não abstei Meu bonde catucou Melão Eu já catuquei, vem, meu bonde catucou, eu já catuquei, vai, meu bonde catucou, eu já catuquei, vem, meu bonde catucou, eu já catuquei É no baile de favela que ela já vem sorrindo, é no baile de favela que ela já vem sorrindo Toma, 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 toma nos cuninhos Isso é caminho do batidão, viu? E tem que respeitar o salve pro meu parceiro, Renato Batidão E ela veio me chamando pensando que eu não abstei, ela veio me chamando pensando que eu não abstei Meu bonde catucou, eu já catuquei, vem, meu bonde catucou, eu já catuquei, vai, meu bonde catucou, eu já catuquei Meu bonde catucou, eu já catuquei, é no baile de favela que ela já vem sorrindo, é no baile de favela que ela já vem Toma, 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 toma nos cuninhos e toma, 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 toma nos cuninhos Meu bonde catucou, eu já catuquei, vem, meu bonde catucou, eu já catuquei Vai, meu bonde catucou, eu já catuquei, vem, meu bonde catucou, eu já catuquei Isso é carrinho do batidão, viu? E tem que respeitar RS com flexões, a lógica que me veste, barbearia, DL, tamo junto Vai, Vitor Variedade, explode tudo E essa é do meu parceiro, menino da mídia, viu? História Vai, pô, vai, cabuloso, tamo junto, vai, boy Everton É tepe batidão, batidão e tepe, essa daqui veio diferenciada, DJ manda luz Porque as danadas tão tudo loucona, loucona embrasada O som do sol em ela joga rabito e o médio estala E o médio estala, e o médio estala, e o médio estala, vai É só socar da braba, é só socar da braba A tropa empurra machucando Na fé é pecado, as danadas vai tomar Isso é carlinho do batidão, viu? E tem que respeitar Vai, boy, neném, tomo junto, viu? Vai, boy, neném, estoura Com a chama, guinado, tomo junto É tempo de batidão, batidão E tem a repressada que veio diferenciada De demanda a luz, porque as danadas Tô todo louco, na loucura, embrasada O som do sol em ela, joga a rabete E o médio estrala E o médio estrala E o médio estrala E só vai bater pesado no coça, magnato E no céu, tá cabalé, viu? Estoura! É só socada, braba É só socada, braba A tropa empurra machucando Na fé é pecado, as danadas É só socada, braba É só socada, braba A tropa empurra machucando Nas fé é pecado, as danadas É só socada, braba É só socada, braba A tropa empurra machucando Nas fé é pecado, as danadas É só socada, braba É só socada, braba A tropa empurra, machucando Nas fé é pecado, as danadas E vai, toma Isso é carrinho do batidão, viu? E tem que respeitar Mas Júnior percursa Exploda e tudo De Jane ao Jill num beat Tummo junto É Dilma Salgado Melhor da região Vai Marinha Xenecard Isso é carlinho de greginho, viu? E chora tudo Vai pro pai cabuloso Tamo junto Vai boy Everton Vai Marcelo em vida e Joely Ela não é rica e nem trabalha Mas sempre ela tá nas peças Ostenta no seis de ponto E no baile de favela Tá junto com as amiguinha Com o dedinho engatilhado Tá sem um real no bolso Mas sempre tem um otário O assunto é treinado Eu nem queria falar É o Xerecard da novinha Essa aqui vai estourar Geral vai ficar sabendo Eu nem queria falar É o Xerecard da novinha Essa aqui vai estourar Geral, gênera E aí novinha Me fala a verdade Os coroate banquito Paga com o Xerecard E fala E aí novinha Me fala a verdade Os coroate banquito Paga com o Xerecard E fala E aí novinha Me fala a verdade Os coroate banquito Paga com o Xerecard E toma Isso é carlinho do batidão, viu? Tem que respeitar RS com flexões A loja que me veste Vai, Júnior, percussa no beat DJ Naldinho no beat Ela não é rica e nem trabalha Mas sempre ela tá nas peças Ou senta no seis e ponto E no baile de favela Tá junto com as amiguinha Com o dedinho engatilhado Tá sem um real no bolso Mas sempre tem um otário Geral vai ficar sabendo Eu nem queria falar É o Xerecard E da novinha Essa aqui vai estourar Geral vai ficar sabendo Eu nem queria falar É o Xerecard E da novinha Essa aqui vai estourar Geral, geral E aí novinha Me fala a verdade Os coroate banquito Paga com o Xerecard E fala E aí novinha Me fala a verdade Os coroate banquito Paga com o Xerecard E fala E aí novinha Me fala a verdade Os coroate banquito Paga com o Xerecard Lanchonete do gauchinho Tamo junto, viu? Estoura tudo Paredinha CL Alto som Poça magnata Tamo junto O grave balança Isso é carlinho do batidão, viu? E tem que respeitar Barbearia DL Tamo junto RS com flexões A loja que me veste, viu? Eu fui pro baile muito louco Conheci uma novinha Que gosta de cachorrada Viciada em potaria Fui pro baile muito louco Conheci uma novinha Que gosta de cachorrada Viciada em potaria Vou botar com força na pepeca da novinha Já que tu quer pirocada Toma, toma safadinha Freque sona com a tcheca Que eu vou colocar zordinha Já que tu quer pirocada Toma, toma safadinha Gostou, mas eu colocava Mas a novinha pedia Bota com força Bota com raiva E vão nesse envelopamento Tamo junto, hein? Oficina Lata Velha Tamo junto É do lado do corte Diretamente de Lagoa do Mato Tamo junto, hein? Isso é carlinho do batidão Sarinha Sousa, meu amor Tamo junto Explode tudo Lendo macarrão Gravando tudo ao vivo Eu fui pro bar em monte o louco Conheci uma novinha Que gosta de cachorrada Viciada em potaria Fui pro bar em monte o louco Conheci uma novinha Que gosta de cachorrada Viciada em potaria Ó, eu pensei assim, ó O bota com força na pepeca da novinha Já que tu quer pirocada Toma, toma safadinha Frecsonar com a checa Que eu vou colocar todinha Já que tu quer pirocada Toma, toma safadinha Gostou mais o que eu botava Mas a novinha pedia E toma E toma R.S. Conflexões A loja que me veste, viu Tem que respeitar Gosta magnária Celta do vião Tamo junto Bota com raiva História Jefferson da mídia Bota com raiva Bota com raiva Bota com raiva Bota com raiva São de um língua Divulgações Tamo junto Isso é carlinho do batidão É pra tocar no paredão Um salve pro Joel E Marcelo e Vitor Tamo junto Vai boy Com o pé Chora tudo Esse é representando o louco do Brejo Viu Explode tudo É que eu lancei um motosão E a novinha ficou maluca Que eu lancei um motosão E a novinha ficou maluca Muito louca Que deu nada Pra andar comigo na garova Muito louca Que deu nada Pra andar comigo na garova Puxou, cotou, raspou E a rabedadou na de pinow É Vla Pivla Pivram Vla Pivram Bum de pinagem a moto no grau É Vla Pivram Bum de pinagem a moto no grau Isso é carlinho do batidão, viu? Tonho do grau, moleque representa Carlinho do grau, tamo junto, viu? Explode tudo, viu? É que eu lancei um motosão e a novinha ficou maluca Que eu lancei um motosão e a novinha ficou maluca Muito louca, que deu nada pra andar comigo na garopa Muito louca, que deu nada pra andar comigo na garopa Puxou, cotou, raspou e a rabita donada, impinou É vrapri, 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 vrapá, vrap Bundo empinado e a moto no grau É vrapri, vrapri, vrap Pra bater no faridão, vai To, 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 toma RS com flexões, a nossa equipe investe Barbearia de Elos, tamo junto, hein Lanchonete do gauchinho, tamo junto Chama na pressão, papai Cê é carne do batidão oficial, viu Segue lá no estragão Jefferson da mídia, viu E eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheia das vontades De te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mais um 9, 9 eu pago Piloto vai ver a nossa sendante no carro, viu E ela vem, sacou legião na raba Na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem E ela vem, sacou legião na raba Na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Estoura tudo, viu Bota, bota, bota Isso é carlinho do batidão Bota, bota, bota É pra tocar no varedão Bota, bota, bota Triga e pote, tamo junto, viu Lobo e pote, tamo junto daquele jeito Isso é carlinho do batidão É pra tocar no varedão Com essa magnata, tamo junto daquele jeito São Jim Lima, tamo junto, hein E eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado Cheia da vontade De te mandar o meu papo Tá rolando o baile Mais um 9 em 9 eu pago Piloto vai ver a nossa cenote no carro E ela vem Sacolejando a raba Na frente do seu neném Quer botar a dona braba Isso eu vou te dar tão bem Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem E chora E ela vem Sacolejando a raba Na frente do seu neném Quer botar a dona braba Isso eu vou te dar tão bem Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Bota, 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 bota aqui, bota, bota, bota aqui Bota, 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 bota aqui, bota, 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 bota tudo em mim RS Conflexões, a loja que me veste, Barbearia DL, tamo junto, hein Eduardo do Corte, tamo junto Edivaldo do Corte, tamo junto daquele jeito, hein E chora tudo, Zé de Milso do som, Vaz Jr. percussa DJ Naldinho no beat Fim de tudo Fim de tudo para te fazer mulher Agora você vem dizendo que não quer Depois de várias noites de amor Que você vem fingindo que nada rolou Quando estou aqui eu, sou o cara que você perdeu Não sou mais aquele otário, aquele moleque do passado Sei que você vai lembrar, quando a nossa única toca Não importa o lugar, vai querer me ligar E vai chorar, vai implorar E eu não vou atender a sua ligação Não me procura não, que pode ser pior Porque eu encontrei alguém melhor Porque eu encontrei alguém melhor do que você Vai filma cabuloso, tamo junto Vai chorar, vai implorar Vai chorar, vai implorar E eu não vou atender a sua ligação Não me procura não, que pode ser pior Porque eu encontrei alguém melhor E vai chorar, vai implorar E eu não vou atender a sua ligação E eu não vou atender a sua ligação Não me procura não, que pode ser pior Porque eu encontrei alguém melhor do que você Um salve pro Zanjinho, tamo junto, hein RS Complexões, a loja que me veste Barbearia de...